E vocês achavam mesmo que eu ia desistir do canal e ia parar com tudo? Bom, para aqueles que pensaram isso, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo no Brasil e no mundo afora. Bom pessoal, depois de várias mensagens recebidas no meu inbox, não é mentira, estou brincando, ninguém me mandou mensagem não. Bom pessoal, eu dei um tempo no canal como vocês viram aí e o motivo foi muito simples, eu acabei tendo que vender a Specialized Crux e infelizmente por causa de dança de casa, eu tive que comprar alguns móveis e tudo mais e acabou tendo uma condição financeira um pouco fraca, eu tive que vender para comprar as coisas que faltavam. Mas, como vocês estão vendo pessoal, a Trek Cross Rip Comp está aí pessoal para satisfazer o Gravel e todos os vídeos e projetos que eu tenho pela frente. Bom pessoal, essa bicicleta foi praticamente um milagre. O preço que eu achei ela era de um amigo meu e eu agradeço a ele, inclusive se ele está vendo o Dennis, Grazie Miller, é um italiano amigo meu. E pessoal, não, não vou parar com o canal, não se preocupem. Foi um momento que eu tive bem, assim, de tristeza emocional, um pouco, meio fraco, pensando em deixar para lá e tudo mais por causa da venda da bicicleta, essa bicicleta que eu gostava muito, mas nada está perdido, a bicicleta está aqui e agora é só pedalar, girar o pedal e vamos que vamos. Beleza pessoal, continua assistindo esse vídeo que eu tenho algumas outras coisas para falar e os projetos que eu tenho para esse canal. E fica com a imagem dessa linda bike. Bom pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, vou fazer um vídeozinho aqui enquanto eu estou indo nessa estrada de terra batida, bem de boa, curtindo. E, bom o que eu tenho a dizer pessoal, não tenho muito para explicar, mas muito para falar eu tenho. Eu passei por um período meio difícil pessoal, psicologicamente. Eu acabei tendo que vender a minha Specialized Crux, por motivos pessoais, que a gente teve mudança. E esse foi um dos motivos que eu acabei não postando vídeo também. A mudança e a venda da bike. E, assim, eu passei um período um pouco triste. Tive algumas desilusões com algumas pessoas. Pessoas que eu confiava e tudo. Mas, pessoal, eu estou aí de volta. Tenho vários projetos, várias coisas que eu já escrevi no papel que vão acontecer. E uma delas, assim, a satisfação foi de ter comprado essa track. Foi um verdadeiro e próprio milagre. Porque eu não esperava encontrá-la a esse preço. Era de um amigo meu. E quando ele postou no Facebook que estava vendendo ela, eu já aproveitei na hora e comprei ela. Então, foi um dos motivos maiores de eu ter retornado a andar. A outra track de MTB, ela está em casa. Eu não gosto muito de MTB. Eu uso ela para ir para o trabalho e tudo mais. Acabou de passar o tratorzão lá atrás. E, como eu estava falando, eu não gosto muito de MTB. Aí, eu tinha desanimado um pouco. Engordei uns 3, 4 quilos. Mas, a minha alegria de estar voltando em cima da bicicleta é muito enorme. Em cima de uma grável. Porque a grável, o que eu sempre falo para as pessoas, mudou muito a minha vida. Em questão do piso, em questão de determinação e tudo mais. E eu queria voltar em cima de uma grável. Então, pessoal. Tem mais coisas para falar ainda. Eu tenho que percorrer ainda uns quilômetros. E eu estou fazendo uma cidade de terra batida aqui. De volta a Mantovana. E nada de se preocupando com velocidade média e tudo mais. Mas, só se divertindo. Beleza, pessoal? Continua seguindo o vídeo. Outra coisa, pessoal, que eu tenho para falar para vocês é... Eu tenho que agradecer, principalmente, uma pessoa, pessoal. Primeiramente, a Deus que me deu essa oportunidade. Principalmente, de ter comprado essa bike de novo. Porque eu tenho certeza que foi uma porta aberta que Ele me deu. Foi um milagre, totalmente. E a outra coisa que eu tenho, pessoal. Outra pessoa que eu tenho a agradecer é a minha esposa. Que ela esteve do meu lado esse tempo todo. Brigou comigo, discutiu comigo, falando que eu não tinha que parar. Não tinha que desistir do canal. Não tinha que desistir do meu projeto. E eu agradeço muito a ela. E espero que ela veja esse vídeo, na verdade, né? E, pessoal, é isso daí. Eu agradeço muito. É a única pessoa que tem a agradecer. E a Deus, principalmente. Tá bom, pessoal? E meus filhos também. Que meu filho, Emmanuel, também me encheu o raio da paciência. Para eu não acabar com o canal. Fiquem com essa imagem de burgueto. Que agora eu vou de retorno à minha casa. E na metade eu devo parar para falar mais alguma coisa com vocês. Beleza, pessoal? Valeu! Bom, pessoal, o que falar dos projetos? Os projetos que eu tenho são muitos. Então, eu vou começar falando dos projetos. Eu tenho pensado há muito tempo de fazer. Mas a gente não conseguiu. Tá, pessoal? Mas sigam! Sigam, pessoal! Vocês achavam mesmo que eu ia falar dos projetos, né? Até parece. Bom, tenho vários projetos. Várias ideias. Várias coisas que eu quero fazer. E muitas coisas que ainda vou jogar no canal. Como vídeo, como ideia. E mostrar para vocês o que é o verdadeiro ciclismo. Como vocês viram que eu falei. Passei por um momento difícil. Que me fez rever e repensar o que é o ciclismo em vários pontos. Eu li alguns livros que me tiraram muita vontade de realizar os sonhos e projetos que eu tenho. E é isso daí, pessoal. Se vocês pensavam que eu ia desistir, vocês estão muito enganados. Eu estou mais forte do que antes. Então, quer seguir os projetos? Quer saber os novos projetos? Quer saber tudo o que vai rolar nesse canal, pessoal? Bom, sigam! Sigam, sigam, sigam! Eu só vou deixar agora no final... Hum... Como é que eu posso falar? Uma dica daquilo que vai ser o próximo desafio do Samuel. Samuel, que no caso sou eu, aqui no canal. Beleza, pessoal? Valeu!